Quem frequenta a rede social já viu que desde a zero hora de hoje algumas coisas mudaram. Os candidatos estão divulgando seus números para disputa para prefeituras, vereadores, partidos políticos e já podem fazer isso. O ambiente virtual já mudou e daqui a pouquinho muda o ambiente nas ruas também, não é Beatriz Manfredini? A partir da zero hora de hoje os candidatos e candidatas estão liberados a divulgarem seus números, a pedirem votos. De fato, começou a campanha eleitoral que começa em São Paulo, pelo menos em alguns endereços da periferia da cidade, em muitas igrejas da capital também, onde está a Beatriz Manfredini, não à toa para trazer informação sobre o início da campanha eleitoral no país. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto. Beatriz Manfredini, bom dia de novo. Oi, mais uma vez. Colombo começou para valer. Você sabe que eu tive esse mesmo pensamento que você comentou logo que acordei e vi nas redes sociais de pelo menos dois candidatos que eles publicaram exatamente à meia-noite, já o número para que as pessoas coloquem ali nas urnas e uma série de outras divulgações. E na rua, então, não é diferente. Os candidatos começam o corpo a corpo, a campanha nesta sexta-feira. E grande parte deles marcaram a agenda já para o início da manhã. Eu falo, por exemplo, da Catedral de Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo. A gente veio até aqui acompanhar a agenda do candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, que começou às sete horas da manhã. Ele participa de uma missa aqui na Catedral, remontando a primeira agenda de campanha dele, quando era vice de Bruno Covas, lá em 2020. Na época, eles também fizeram uma agenda inicial em uma missa, na época, na própria paróquia de Ricardo Nunes, Imaculada Conceição. E hoje, a convite do bispo dessa paróquia, ele veio, então, para a Catedral de Santo Amaro. Essa é a primeira agenda, então, agora às sete horas da manhã. Depois, ao meio-dia, ele faz uma caminhada na região central de São Paulo, começando ali pela região do Pátio do Colégio. Muito também na expectativa de demonstrar ali uma força no centro de São Paulo. Ele que vem aí colocando como uma das bandeiras a segurança pública e a reurbanização, né, a movimentação de volta ao centro da capital. Esse é um pouquinho da agenda, então, do candidato Ricardo Nunes. Quem também começou às sete horas da manhã foi a candidata do PSB, Tabata Amaral, deputada federal. Ela começou o dia em frente a uma escola e prometeu um anúncio nessa escola, Tabata, que é muito ligada a pautas da educação. Ela é um responsável por diversas pautas nesse sentido, nesse tema também, durante aí toda a trajetória como parlamentar. À noite, ela faz um outro evento e participa do anúncio do plano de governo dela. É importante dizer que os dois candidatos que começaram a agenda agora às sete horas, Ricardo Nunes e Tabata, ao lado dos respectivos vices. Coronel Melo Araújo está aqui na igreja e também Lúcia França está com Tabata na escola. Depois, nessa agenda de horários, nós temos Guilherme Boulos começando a campanha pelo pessoal às oito horas da manhã. O deputado federal começa com o café da manhã também com a vice, Marta Suplicy, na casa dele, no Campo Limpo. Ele costuma fazer, durante as campanhas eleitorais, alguns eventos ali na casa dele, é algo de praxe. Em seguida, ele sai a pé pela rua dele mesmo e faz uma caminhada na região do Campo Limpo. À tarde, Guilherme Boulos aposta em outras duas caminhadas, uma em Itaquera e uma no centro também de São Paulo, centro protagonista dessas agendas. Guilherme Boulos aposta bastante no comércio. As três caminhadas que ele tem hoje têm como foco conversar com os comerciantes desses bairros. Depois, seguindo ainda a ordem de horários, nós temos Pablo Marçal, candidato do PRTB, começando a campanha, fazendo uma visita à comunidade de cidade Tiradentes. À parte da tarde, ele também aposta em uma caminhada, adivinha, também no centro da cidade de São Paulo, faz uma caminhada na rua 25 de março. Então, três já dos candidatos, aí a gente citou quatro até agora, apostando na região central de São Paulo, nesse pontapé inicial. Depois, mais tarde, às 11 horas da manhã, nós temos da Atena, o candidato do PSDB, que tem uma agenda um tanto quanto curiosa. Ele não começa a agenda na cidade de São Paulo, e sim no interior aqui do estado, na cidade de Aparecida, no santuário, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É uma aposta aí também similar, aqui a de Ricardo Nunes, por exemplo, de dar esse pontapé inicial em uma igreja, mas chama atenção o fato de não ser na capital paulista. Outra curiosidade dessa agenda, Colombo, é que a forma agenda que demorou para sair, ela foi resolvida ali no final da noite de ontem, às 8 horas da noite, e todos os repórteres encontraram ali uma dificuldade para descobrir o que da Atena faria nesse primeiro dia de campanha. Por fim, nós temos Marina Helena, que não tem compromissos na rua. Marina Helena, candidata do Novo, nesse pontapé inicial de campanha. Ela vai dar entrevista para alguns portais e algumas emissoras, e tem reuniões internas sobre plano de governo, além de preparação para o próximo debate, que é o debate de segunda-feira da revista Veja. Veja, a gente vai acompanhar as agendas de todos esses candidatos, é claro, e a gente vai contando tudo aqui durante a programação da Jovem Pan, Colombo. É isso aí, é o começo de uma jornada importantíssima para a cidade de São Paulo, para as cidades do país, e para nós aqui estamos acompanhando a movimentação dos candidatos e candidatas na maior cidade do país. Daqui a pouquinho a Camille Unes também, que está destacada para essa cobertura, vai trazer mais informações sobre as primeiras horas de campanha na rua. Na internet começou exatamente a zero hora. Na rua, agora cedinho, candidatos e candidatas atrás de voto e nós atrás deles.